Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio. Começamos com os destaques da edição de hoje. O refim extra do DEMAI tem desconto de até 100%. Sistema integrado facilita a abertura de empresas no município. Restrições urbanísticas podem ser conferidas no portal da Prefeitura de Uberlândia. Prefeitura realiza podas para minimizar estragos das chuvas. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Quem tem dívida com o DEMAI ganha uma chance de ficar em dia com o refim extra. Por meio dele, o contribuinte com débitos pode ter descontos progressivos sobre juros e multas e ainda parcelar o saldo devedor. Quem fizer isso até o dia 8 de setembro terá 100% de desconto sobre juros e multas. Outra forma de pagamento é parcelar em até 36 vezes com descontos progressivos. Já o parcelamento das dívidas, acima de R$ 10 mil, pode ser feito em até 72 vezes. Neste caso, o valor mínimo da parcela é o da tarifa de água e esgoto referente à categoria do imóvel. Os interessados em utilizar o refim extra DEMAI devem procurar a plataforma de atendimento da autarquia, que fica na Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, sempre nos dias úteis, das 8 da manhã às 5 da tarde. Uberlândia tem sistema integrado para abertura de empresas. A Prefeitura de Uberlândia está sempre trabalhando para facilitar e incentivar o empreendedorismo. Uma das ferramentas para isso é o integrador municipal. Por meio dele, é muito mais rápido conseguir legalização e abertura de uma empresa na cidade. O recurso interliga a base de dados da Secretaria Municipal de Finanças com a Receita Federal e a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, a Juseng. Ao acessar o integrador, no portal da Prefeitura, o internauta é direcionado para um canal da Juseng para obter a Certificação Urbana para a Operação do Estabelecimento, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, e informações sobre outras normas fiscais. Em seguida, o integrador municipal prossegue com os trâmites para a autorização de funcionamento da empresa, que pode ocorrer no prazo de até 48 horas. Prefeitura possibilita consultas online de restrições urbanísticas. Acabamos de falar de um serviço oferecido pelo portal da Prefeitura, mas o website municipal tem tantos serviços que eu vou falar de mais um que facilita a vida de você, cidadão. É a consulta de restrições urbanísticas, voltada para quem precisa construir, reformar ou fazer levantamento cadastral de um imóvel. Tudo isso sem ter que se deslocar até o centro administrativo municipal. As restrições urbanísticas são normas para uso e ocupação do solo de cada região da cidade. Para receber esse tipo de dado, o interessado se cadastra na página Restrição Urbanística Online no portal da Prefeitura, faz o requerimento, paga a taxa de emissão e anexa uma cópia da matrícula imobiliária atualizada. Posteriormente, o documento é enviado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano para ser impresso. Prefeitura reforça podas preventivas em árvores. O período chuvoso está se aproximando e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos já intensificou os serviços de podas preventivas de árvores. Os trabalhos visam diminuir danos como quedas repentinas de galhos e árvores, interrupções de vias, entupimentos de bocas de lobo, entre outros. As podas seguem critérios técnicos e os serviços são feitos em áreas públicas, que são de responsabilidade da Prefeitura. Em alguns casos, por exemplo, é preciso retirar a árvore. O assessor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Anderson Alves, explica quando e como isso é feito. Sim, quando a gente identifica alguma árvore que está com estado fitossanitário complicado, que ela está inadequada para aquela calçada, para aquele canteiro central, que ela oferece algum tipo de risco, a gente faz a supressão dela de acordo com a autorização dos biólogos que antecedem a vistoria. E sempre no período chuvoso entra a segunda etapa, que é o replantio que a gente faz em toda a cidade. Não necessariamente a gente vem nesse mesmo local fazer uma poda, um plantio de uma árvore, mas a gente faz pela cidade inteira, compensando aquelas que a gente faz a retirada. Se você gosta de boas leituras, então fique atento, porque o ônibus biblioteca vai passar por 10 bairros ao longo deste mês. O serviço estará nos bairros Planalto, Dona Zumira, Tocantins, Jardim Holanda, Aclimação, Jardim das Palmeiras, Liberdade, Segismundo Pereira, Nossa Senhora das Graças e Laranjeiras. A biblioteca itinerante oferece mais de 9 mil opções de livros de diversos gêneros. Para mais informações sobre o ônibus biblioteca, acesse a página da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no portal da Prefeitura. E por falar nela, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo iniciou ontem a oficina de Braille, que segue com vagas disponíveis. Quem deseja aprender a técnica de escrita tátil, voltada principalmente para pessoas com baixa ou nenhuma visão, pode se inscrever na Biblioteca Municipal, que fica no Centro Municipal de Cultura, no prédio do antigo fórum, ou pelo telefone 34-3234-1600, repetindo 34-3234-1600. A oficina é gratuita e as aulas acontecem na própria biblioteca, às terças e quintas-feiras, de 1h30 às 3h30 da tarde. Também estão abertas, até o dia 31 de setembro, as inscrições para a Alferes Run, prova que faz parte do Circuito de Corridas Futel 2022. A corrida de rua será realizada no dia 18 de setembro e terá um percurso de 7 quilômetros na região sul da cidade. O evento é promovido pela 9ª Região de Polícia Militar, com o apoio da Futel. Mais informações, você sabe, confere lá no portal da Prefeitura e também da Futel na internet. Chino de notícias! E a edição de hoje termina aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Marden Rangel. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Música 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 Obrigado.